Certo dia no bairro R5, na cidade de Recife, em uma pequena congregação, eu conheci uma história muito comovente que me chamou a atenção. É a história de João Marcolino, morador daquela região. João Marcolino era bem conhecido, por servir a Deus de um jeito bem diferente, sentava no último banco da igreja e gritava glórias a Deus e animavam os crentes. Por mais que a igreja estivesse fria, o irmão João sempre dizia glórias a Deus, te amo meu Senhor. Em alta voz ele glorificava e todos para trás olhavam e fogo do céu caía. Certo dia, o irmão João sentiu algo estranho em sua língua que muito lhe atrapalhava. Era como se fosse uma verruga e isto lhe incomodava. Ao procurar um tratamento então, sem muita volta o médico foi falando, seu João, eu não tenho boas notícias, meu camarada. Essa verruga em sua língua é um câncer e ela terá que ser amputada. Marcada foi então o dia da cirurgia e quando chegou o triste dia, o irmão João reúne a sua família e foram para o hospital. O médico disse, seu João, já que o senhor não vai mais poder falar, eu te dará uns 10 minutos para o senhor se despedir da sua família, porque depois da cirurgia não vai mais poder falar. Seu João disse, doutor, já que não vou poder falar nunca mais, doutor, me dá pelo menos meia hora e prometo para o senhor, de 30 minutos não passará. O doutor então entendeu a dor do senhor João Marculino, abriu a porta e foi saindo ali daquele lugar. João Marculino olhava para o teto daquele hospital, parece até que passava mal, mas estava emocionado. Deus, tu és maravilhoso, te glorifico, porque o senhor é fiel, o senhor é poderoso, até aqui tens me ajudado, meu senhor, meu Deus. Hoje vou arrancar a minha língua, mas não tem problema, continuo te louvando com as minhas mãos. 10 minutos se passaram e João Marculino naquele estado ainda adorava o Criador. Deus, mesmo se arrancarem as minhas mãos, eu te louvo com os meus pés. Se até os meus pés me tirarem, eu te louvo com a minha vida. 20 minutos se passaram e ele naquele estado continuava glorificando o Criador. Deus, porém se até a minha vida lhe tirarem, aí o senhor me receberá no céu neste momento, porque no coral celestial te adorarei eternamente. Passaram-se os 30 minutos, o médico entra na sala e disse, seu João, infelizmente o seu tempo se acabou. O doutor olhou para o seu João e viu que estava emocionado. Ele disse, tudo bem doutor, mas uma coisa eu quero te dizer, que Deus é fiel. E minha última palavra é, glórias ao Deus dos céus. O doutor olhou na língua do seu João e viu que não tinha mais nada e disse, seu João, continua glorificando ao seu Deus, porque o câncer que estava em sua língua já desapareceu. Todos se maravilharam com a cura do irmão João. E você, que me ouve aí agora, talvez você teria mais de mil motivos para você glorificar a Deus agora. Primeiro, sua língua é perfeita, mãos, pés, corpo perfeito. Então faça como fez João Arcolino, erga sua voz e diga, glórias ao Deus Criador. Essa é mais uma história narrada pelo cowboy missionário, poeta cristão. E aprendi a ser mais crente com a história do irmão João. Evandro e Moeiro, Jaru Rondônia, o cowboy missionário.